Olá, saudações a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao primeiro encontro de pesquisas das artes medievais, o EPAM. Meu nome é Paulo Cristian Martins, sou doutorando em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo, que faz parte da comissão organizadora do evento. O EPAM é organizado pelos participantes do Laboratório de Estudos Medievais, o LEMI, Núcleo História da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifest. É um evento acadêmico dedicado à divulgação científica e criação de espaços de diálogo e reflexão sobre a história da arte medieval e áreas afins, com a finalidade de promover o contato entre pesquisas acadêmicas concluídas ou ainda em desenvolvimento sobre essa temática. Essa é a mesa 4. Gostaríamos de agradecer aos comunicadores e comunicadoras pelas propostas encaminhadas e a todos e a todas que estão nos acompanhando via YouTube e redes sociais. Essa mesa é formada pelas seguintes comunicadoras e comunicadores. André Peregrinieri, cuja comunicação é intitulada Francisco de Assis e o Cientismo Nominativo em Espécio de Ordeni Minori, século XV. André é doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo em História, Antropologia e Religião pela Universitar La Sapienza de Roma. Também seguiremos com a comunicação da Pâmela Vanessa Godoy, cuja comunicação é intitulada A Categorização das Letras Iniciais, nome diário de St. André de Cator. Pâmela é doutoranda em História Social pela Universidade de São Paulo. Lembramos a todos e a todas que cada comunicação terá no máximo 20 minutos. E ao termo das falas, nós teremos mais 20 minutos para perguntas gerais realizadas pelos chats dos canais de YouTube que estão transmitindo a mesa. Então, pedimos aos ouvintes que escrevam as perguntas no chat, indicando a quem se direciona a pergunta. Da mesma forma, pedimos que assinem a lista de presença também disponibilizada no chat do evento. Os certificados dos ouvintes serão emitidos pelo CIEC, após o término do evento, para aqueles que realizaram a inscrição. Com isso, gostaria de passar a palavra ao André, nosso primeiro comunicador. André? Olá, boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Paulo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecê-los ao Paulo, que está coordenando essa sessão. Agradecer a Flávia e toda a equipe do Leme, da Unifesp, pelo evento que, ao longo dessa semana, tem demonstrado quanto esse campo é profícuo e quanto há muito espaço para a gente crescer ainda no Brasil, produzindo uma historiografia da arte medieval, com os nossos referenciais e com as nossas próprias preocupações. A minha comunicação se intitula Francisco de Assis e o minoritismo dominativo no Especchio de L'Ordre de Menore, do século XV, e é uma reflexão ainda em caráter de ensaio sobre conceito e teoria do franciscanismo aplicado ao estudo dessa fonte, dessas imagens, que estão presentes na obra, conhecido como Espelho da Ordem dos Menores, um conjunto de manuscritos do século XV. Passo à apresentação do texto. O Especchio de L'Ordre de Menore é um compêndio geográfico composto no último quarto do século XV, pelo frade observante Giacomo Oddi. Inspirado na literatura de Espelhos e no De Conformitate Vitae Biate Francischi, de Bartolomeu de Pisa, Oddi agrupou em sua obra as histórias de vidas de centenas de frades mortos em odor de santidade. Em capítulos que são temáticos e que apresentam a perfeita prática de algumas virtudes na vida de Cristo, de Francisco e desses frades, reescrevendo assim três séculos de história franciscana em chave observante. Essa obra de caráter monumental circulou no século XV e três grandes manuscritos, datados dos anos 70 e 80, que se encontram nas cidades de Perúdia, de Assis e de Norte. Todos os três manuscritos possuem uma quantidade importante de miniaturas, que somadas chegam a mais de duas centenas. Além disso, a obra foi projetada para receber uma impressão de 500 exemplares. Embora essa operação parece não ter ocorrido, o seu desejo revela um projeto. Projeto de que nós não estamos diante de uma obra cuja circulação foi desejada somente para a Umbria ou para esses conventos, mas que poderia se estender por toda a Península Itálica, pelo menos. Os três manuscritos, apesar de terem grande quantidade de imagens, são objetos ainda pouco explorados pelos historiadores e pelos historiadores da arte. Mas uma brevíssima revisão historiográfica nos permite entender o tom com que eles foram tratados no último século. Humberto Inholi, por exemplo, em 1908, ao produzir o comentário de uma amostra ocorrida no final do século XIX que contava com alguns desses manuscritos, os definiu como, cito, ricos de muitas páginas com miniaturas, com sentimento franciscano. Na amostra histórica nazionale della miniatura de 1953, o manuscrito de Perugia foi apresentado como, cito, produzido por diversas mãos com simplicidade e ingenuidade de técnica e de concepção, mas apresentadas com sentimento vivo, sendo assim uma arte umbra de caráter popular. Mesmo em estudos que não tenham caráter de descrição das imagens, como é o caso desses catálogos, os manuscritos foram resumidos em sua simplicidade. Mário Salmi, em 1956, se restringiu a definir as miniaturas como um exemplo popular e cotidiano de miniatura umbra. Já Pietro Scarpellini, um importante estudioso de iconografia franciscana, em 1985, individuou três miniaturistas no manuscrito de Perugia, caracterizando o terceiro pelo seu conteúdo, entre aspas, mais franciscano. Percorrendo um século de referências e imagens na historiografia da arte, percebemos que elas foram definidas como exemplos de imagens de caráter popular, de ingenuidade de traços e de sentimento vivo, além de franciscanos, nesse caso utilizando esse termo como adjetivo. Em paralelo, o século XX também testemunhou o revival dos estudos sobre Francisco de Assis e sua ordem, seja pela influência da publicação de novas e boas edições críticas, seja pelo interesse despertado desde o final do século XIX pelos estudos de Paul Sabatier, de um Francisco escondido e censurado. Esse Francisco, que foi lido como mais autêntico, parece ter influenciado essa leitura simplista e ingênua das imagens, que é convencida pelo autor e pelos miniaturistas sobre a pobreza, quase como que fazendo com que esses historiadores da arte concordassem com o objetivo da obra. Postura essa que não foi exclusiva só dos estudos sobre os manuscritos de hoje, mas marcou fortemente a leitura historiográfica dos movimentos que se opuseram ao grupo conventual, como, por exemplo, a historiografia sobre observância. Nessa mesa, e fazendo a cena também a fala da minha competente colega e amiga Pâmela, quero propor uma discussão terminológica, em diálogo com as reflexões de Giovanni Grado Merlo, sobre franciscanismo, minoridade e minoritismo, e discutir esses manuscritos como testemunhos de uma suposta pobreza observante, mas com intenções, com o objetivo de se apresentar como minoritismo dominativo. O termo franciscano é moderno, ele surgiu pelo menos nos anos 30 do século passado, enquanto categoria historiográfica é definida por Sánchez Dill como as diferentes experiências organizadas, institucionalmente ou não, que reivindicam a herança de Francisco de Assis. Enquanto categoria teológica, o termo é utilizado como referência ao conjunto de práticas, modos de pensamento e de religiosidade, e carisma que emanaria de Francisco. Afim de evitar a confusão e demarcar uma posição, a historiografia recente tem optado por um termo medieval, para se referir à experiência institucional de Francisco. A historiografia tem optado pelo termo minor, fazendo referência ao título Ordo Fratrum Minorum. Segundo o grado Merlo, seria adequado falar em minoridade para Francisco, ou seja, a qualidade daquele que é menor. Já para pensar a experiência institucional e comunitária dos franciscanos, ainda segundo Merlo, seria adequado falar em minoritismo, entendendo-o como um conjunto mais ou menos institucionalizado, a depender do grupo analisado, de ideias e identidades que fariam referência, que se conectariam à proposta de herança de Francisco. Essa é uma proposta de divisão conceitual, que embora seja bastante marcada por grado Merlo, não é novidade. Encontramos precedentes, por exemplo, no clássico Da Intuição à Instituição, dos anos 80, do teólogo e historiador Teófilo de Bonet. A minoridade para Merlo, baseada nos escritos de Francisco, é caracterizada pela escolha voluntária de ser menor, ser inferior a tudo e a todos na igreja e na sociedade. Uma postura que vem sendo entendida, então, como um franciscanismo subordinativo, que poderia ser individual e poderia ser atualizado em diferentes propostas de vivência para além do próprio Francisco. Tal experiência se apresenta em contraposição a uma postura que, por ele, foi chamada de minoritismo dominativo, que é institucionalizada e institucionalizante e, por meio do alinhamento político, busca a preeminência do ser franciscano. O minoritismo dominativo, portanto, seria fortemente caracterizado pelas suas relações com os poderes, se fossem laicos, se fossem com o papado, e pela sua forte potência de institucionalizar as práticas, propondo assim normas, daí essa ideia de dominação. A literatura cronística e a geográfica observante desde pelo menos metade do século XV, com Bernardinho de Siena, por exemplo, apresentou a afirmação histórica de seu grupo de forma muito harmoniosa e teleológica nesses escritos de caráter histórico, iniciando de Paulo Tudatrinte até o tempo desses personagens, e motivado pelo único objetivo de obedecer restritamente à regra criada por Francisco, vivendo assim uma espécie de modo mais legítimo de vida franciscana. Isso trata-se de um paradigma, como notado por Letícia Pellegrini. Paradigma porque, embora esse seja o discurso, a história observante é marcada não pela sua existência marginal e austera, mas pelo alinhamento com os poderes e a benesse de gozar de privilégios políticos e religiosos que permitiram a sua expansão. A pobreza, nessa perspectiva teórica, deveria ser lida mais como um recurso retórico do que como uma praxis, sem entrar no mérito aqui da discussão sobre a autenticidade do espírito, que é válida, mas ela é teológica. O pano de fundo das reflexões é política e ela busca, de certa forma, mais que propor categorias, discutir chaves interpretativas, convidando os historiadores a refletir sobre as experiências franciscanas não como belas e despojadas experiências da pobreza, mas como instrumentos que, propondo noções de conduta, criavam norma e carregavam potência de poder. Voltando ao espéculo. A sua caracterização como simples e de sentimento franciscano se apoia em uma análise praticamente, para não dizer unicamente, formal dessas imagens. Traço, cor, técnica, formas. Daí que a escolha para caracterizá-las é tão adjetiva. E, de certo modo, ecoa a proposta ideológica da própria obra. Tal problema deve ser compreendido, óbvio, dentro do seu contexto historiográfico do século XX, mas ele deve-se ao menos a três fatores. O primeiro deles é uma leitura simplista, que pensa a observância de fato como uma observância estrita da regra, e não como uma proposta discursiva, buscando assim confirmar nas imagens uma noção dada previamente. Essa historiografia também tem de franciscano e sentimento franciscano, entre aspas, como uma espécie de categoria estática, aderindo assim à própria leitura minorita da obra e dos frases daquele momento. Em terceiro lugar, é uma historiografia que ignora a existência de modelos formais e iconográficos próprios do franciscanismo, e com o qual as obras dialogavam diretamente. A ingenuidade das formas constatada por esses autores é realizada a partir de uma comparação com outras imagens do período e da região, mas ela ignora toda uma tradição imagética própria das obras e dos manuscritos de uso dos frases, que são caracterizados pelo uso de poucas imagens e pela ausência de materiais custosos. Em contraposição, eu defendo a ideia, ainda em caráter ensaístico, que a obra é, em sua essência, uma ferramenta de minoritismo dominativo. Seu desejo de circular como obra impressa demonstra sua potência de impacto nesse sentido. A observância do final do século XV havia crescido muito e estava às vésperas de ver a sua independência institucional, de modo que, mais que dominar sobre outras experiências pauperísticas e sobre desvios doutrinários, ela buscava subordinar o grupo conventual, o grupo mais antigo. O Inquipite dos Manuscritos, por exemplo, apresenta a obra não como um espelho do grupo observante, mas da ordem dos menores, ignorando assim a existência dos conventuais. Eu gostaria de, para encerrar a comunicação, fazer um pequeno exercício com dois exemplos de uso de imagens nos manuscritos, que podem ser entendidos como ferramentas de dominação minorita. O primeiro deles é o estabelecimento de hierarquias de São Franciscanidade. As iniciais filigranadas, presentes no início da vida de cada frade adiografado, produzem o ritmo da leitura e também a consulta veloz e a identificação das diferentes vidas e ornam o texto. Acontece que o trabalho ornamental não segue uma lógica de divisão espacial ou igualitária entre os capítulos, mas a ornamentação maior ou menor parece seguir uma lógica que eu tenho chamado de São Franciscanidade. Se eu trabalho mais, de maior ou menor ornamentação, que vai de simples iniciais vermelhas de módulo maior, como essa à direita, a grandes iniciais cujos filigranas se estendem por todo o fólio, demonstra importância maior ou menor do personagem biografado naquele trecho, tendo como referência sempre a operação ideológica de ódio. É claro que as iniciais, como essa à esquerda primeira, que abre as passagens agiográficas de Francisco de Assis, são as mais ornamentadas, mas elas coincidem também com a abertura dos treze capítulos da obra. De certa forma, as outras iniciais se aproximam ou se afastam do trabalho ornamental das iniciais que se encontram no início das vidas de Francisco, a partir da assimilação do personagem ao modelo São Franciscano proposto no texto. Outro exemplo encontramos na apresentação de modelos de conduta não controversos nas imagens. Uma das propostas de vida mais características da primeira comunidade primitiva é o trabalho de misericórdia e cuidado com os deprosos, episódio escolhido como simbólico de sua conversão por Francisco no seu próprio testamento. Todavia, ao longo da história franciscana, os deprosos foram sempre uma presença estranha, como define Pietro Maranese. Porque, embora estejam presentes nos escritos de Francisco, que é a literatura fundante do carisma da ordem, na prática, o cuidado com os deprosos foi exceção. Fosse pela proibição dos poderes laicos, já que os frades circulavam dentro dos hospitais, mas também dentro das cidades, seja pelo apagamento desse referencial ao longo da literatura franciscana. Nesse sentido, à primeira vista, o Espec de Lórdine parece ser uma exceção. Porque no capítulo sobre a santa humildade, apesar do texto apresentar diferentes episódios da vida de Francisco, as imagens se centram apenas em episódios que envolvem leprosos, nas quais, através do uso do vermelho, que é comum às chagas de Francisco e à ferida dos doentes, estabelece-se uma conexão entre a condição do poverelo e dos doentes, baseado, como foi discutido em outra sede. André, cinco minutinhos, tá bom? Perfeito, obrigada. O uso desse vermelho, ele estabelece uma conexão entre Francisco e os doentes, como discutia em outro momento, a partir da noção de misericórdia patrística e franciscana. Mas essa é toda uma outra discussão. No momento, porém, em que o capítulo Passado à Vida de Francisco se centra na atualização dessa virtude, na vida de tantos outros frades, as miniaturas deixam de privilegiar os episódios de contato com os leprosos e se centram apenas em imagens que mostram os frades ajoelhados em oração. O modelo proposto de atualização do trabalho com os leprosos, portanto, nas imagens, é o seu silenciamento, não excluindo-os, mas centrando a humildade em um gesto que é interior, individual e inofensivo, o gesto da oração. Ora, ambas as operações, com isso eu estou concluindo, elas não são operações apenas textuais, mas são sobretudo das imagens, que gozam nessa obra de certa independência do texto. Aqui eu apresento somente dois exemplos, um com imagens narrativas, outro de iniciais, mas a operação se estende por todos os três manuscritos e nas mais diferentes possibilidades de interpretação das imagens. Colocar o minoritismo do speck em perspectiva não é fixar a atenção em sua maior ou menor autenticidade evangélico-franciscana, entre aspas, mas entendê-lo em seu contexto de texto e de imagem como instrumento de retórica e, portanto, de disputa, como é, de fato, toda produção humana não subordinativa, ainda para falarmos em termos merlianos. Sua análise, porém, a análise desses manuscritos demanda o superamento da compreensão de franciscano, como categoria adjetiva, estática e a histórica. Caso contrário, a análise dos manuscritos andará sempre ao encontro das intenções do próprio ode, restando à historiadora ou ao historiador da arte que se debruça sobre esses manuscritos apenas reforçar, com vestes acadêmicas, o trabalho teológico e minorita do próprio ode. É isso, agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado, André. Uma comunicação belíssima, imagens muito bonitas. Eu tenho algumas questões para vocês já, mas eu gostaria de ouvir a Pâmela e acho que no final a gente poderia juntar todas as questões, caso nós não tenhamos ainda questões do público, eu já adianto as minhas questões. A gente vai acompanhar aqui o chat e ver se nós temos alguma pergunta. Pâmela, por favor. Boa tarde a todos. Eu agradeço, primeiramente, ao aceite do meu trabalho no evento. Assim como destacou o André, sem sombra de dúvida, esse espaço que está se abrindo com esse primeiro evento demonstra o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa nas artes medievais feitas no Brasil e o diálogo que temos estabelecido com o exterior. Então, é um espaço importante e agradeço os esforços da comissão organizadora em nome da pessoa da professora Flávia que tem possibilitado que a gente possa fazer ter esse momento de troca ainda que em meio a um momento mundial tão difícil. Eu parto, então, ao compartilhamento da minha apresentação e sigo a leitura. O trabalho aqui intitulado A Categorização das Letras Iniciais no Homiliar de Santo André do Cató é parte de um diálogo que tem sido desenvolvido, uma discussão que tem sido desenvolvida na minha tese de doutorado que está em vias de ser finalizada que trabalha, que tem como objetivo principal o trabalho de todas as imagens e todos os parâmetros que envolvem esse manuscrito. Aqui eu trago, então, apenas um pequeno recorte. O recorte trata das grandes letras pintadas e essas grandes letras pintadas no início de textos e manuscritos medievais são bastante conhecidas. Chamadas de iniciais por sua localização no começo de uma palavra, essas letras, geralmente, junto das miniaturas, fazem parte da ornamentação de livros medievais e são estudadas a partir de diversas perspectivas da história da arte e das imagens. No entanto, a atenção de estudiosos dessas áreas esteve muito mais voltada para as iniciais que possuem desenhos, sejam eles geométricos, vegetais ou figuras animais e humanas. Nesse caminho, muitas vezes, algumas letras iniciais são deixadas de lado pelos estudiosos das imagens, já que elas estão mais para a letra do que para a imagem. Contudo, elas não apenas iniciam uma frase, tem também por função organizar o livro, auxiliar na leitura, decorar, demonstrar as habilidades dos iluminadores, além de contribuírem para o projeto de tornar o manuscrito, do qual fazem parte, um objeto digno. A falta de interesse por essas letras ditas sem imagens implica um prejuízo na identificação da diversidade visual e mesmo na construção de um trabalho detalhado sobre o objeto que as abriga. Nosso trabalho buscou categorizar todas as letras iniciais do Códice catalogado como BM Cambré 528. Efetuamos análises organolépticas no manuscrito em duas ocasiões decorrentes de trabalhos de campo e também utilizamos as imagens digitais que estão disponíveis para visualização BVMM. Conhecido como o miliário de Santo André do Catou, o manuscrito foi produzido no século XII e recebeu um investimento ornamental importante, como demonstram suas 301 letras iniciais. Isso fica patente quando se percebe que esse grande Códice, que mede 445 milímetros por 338 milímetros, é composto de 35 cadernos com um total de 273 fólios, todos em pergaminho, ou seja, há uma média de pouco mais de uma letra por fólio. Seu conteúdo litúrgico foi organizado em dois grandes núcleos, o temporal, que ocorre o manuscrito até o fólio 119 verso, e o santoral, em que estão reunidas as celebrações associadas aos santos e principalmente à Virgem, e que é dividido entre o próprio dos santos, nos fólios 120 verso a 207 verso, e o comum dos santos, nos fólios 208 reto até 274 verso. A função primeira do Códice era a celebração do ofício nessa pequena abadia beneditina do atual norte da França. As várias homilias e sermões copiados faziam parte da leitura durante o ritual. O texto foi todo copiado em duas colunas, que são uniformes na maioria dos fólios. As letras seguem o estilo da minúscula carolíndia. A organização é constante. Cada um dos textos é apresentado por uma rubrica que contém pelo menos uma letra inicial, destacando o começo de cada leitura. São essas letras que nos interessam nesse trabalho. Nós as dividimos em dois tipos. O primeiro chamamos de iniciais coloridas. Elas foram traçadas com tinta vermelha e ornamentadas com elementos geométricos e ou cores. O segundo tipo são as iniciais com imagens, que apresentam formas imagéticas, como personagens humanos, folhagens e animais. O objetivo desse trabalho é discutir essa categorização, apresentando a tipologia sistematizada por nós e o desenvolvimento de um estudo de caso de duas letras que estão na intersecção desses tipos. Mas primeiro é preciso lembrar que essas nomenclaturas não são universais. Otto Pack, em um dos primeiros estudos sobre as miniaturas medievais, dedicou um capítulo às iniciais e apontou que a inicial é o encontro da letra com o desenho. Em nosso caso, há uma das categorias em que não há nenhum tipo de desenho. Assim, nos tipos apresentados por Pack, não temos nenhum exemplo de letra que foi apenas pintada, já que ele se interessou em desenvolver subcategorias apenas das iniciais com imagens. Patrícia Stineman, mais recentemente, considerou outros tipos de iniciais e nomeou-as a partir de várias categorias. Iniciais historiadas, iniciais ornadas, iniciais de cor ornadas e sem ornamentos, entre outras mais específicas, como iniciais com arabescos. As identificações feitas pela autora apresentam um processo de hierarquização das iniciais, onde quanto menor o espaço para o desenho, mais inferior seria a inicial. No dicionário de codicologia organizado por Denis Muzerelli, são citados alguns tipos de iniciais, como as iniciais historiadas, habitadas e etc. Muitas delas são categorias encontradas na literatura e exemplificadas por imagens de manuscritos específicos. No entanto, mesmo com um trabalho detalhado, a publicação ainda não dá conta de todos os tipos encontrados, e muitas das nomenclaturas propostas precisam ser repensadas, como a chamada inicial simples, que tem como exemplo uma letra vermelha. Chamá-las apenas de simples e esvazia o uso de formas e cores para o destaque das letras, e assim como fez Stineman, cria uma hierarquização. Ainda que consideremos a importante contribuição desses trabalhos, nosso estudo se afasta desse tipo de categorização e procura caminhar ao lado da proposta feita pela professora Maria Cristina Pereira, que trouxe uma nova perspectiva para refletir sobre as iniciais medievais. Através do conceito de letridade, as formas das letras iniciais ganham protagonismo, e a partir dos estudos de caso, a autora nos chama a refletir sobre os modos de funcionamento das letras iniciais, sem perder de vista sua função de letra. Compreendemos que categorizar os modos de funcionamento é fundamental para que o estudo das iniciais deixe um patamar formal de busca por simbolismos e análises iconográficas internas para estabelecer um diálogo com a história, entendendo essas letras como partes integrantes dos objetos aos quais fazem parte os manuscritos, e inserindo o próprio objeto em seu ambiente de produção e manipulação. Assim, baseando-nos no conceito de imagem-objeto desenvolvido por Geronimo Bacher, entendemos a necessidade de compreender as iniciais em sua relação com o objeto ao qual estão aderidas, o manuscrito. Da mesma forma, a proposta de um estudo serial, também feita por Bachernos, é fundamental. Dado que todas as letras que integram o mesmo manuscrito fizeram parte de um mesmo ambiente de produção, compreender os tipos a partir da inscrição serial permite novas possibilidades de sentido que vão além daqueles elaborados pela literatura tradicional, que em muito considerou a análise de miniaturas de maneira autônoma. Nesse mesmo sentido, outro conceito apresentado por Bacher que nos interessa é o de inventividade. Fundamentamos-nos na ideia de que o período medieval houve uma certa margem de manobra para a criação figurativa, que possibilitou aos produtores de imagem uma espécie de liberdade. E isso nos permite atribuir ao espaço das iniciais um local de oportunidade para demonstração de habilidades e da complexidade visual. Ao sistematizar as iniciais do homiliário de Santo André do Cató, temos como resultado a identificação dos modos de funcionamento da ornamentação. Dessa forma, os dois tipos nos parecem atender à demanda de categorização e nos dão a possibilidade de efetuar reflexões internas a cada grupo, além da oportunidade de comparação entre eles. O primeiro grupo é o das iniciais coloridas. Elas não são tão comuns na bibliografia especializada e, por vezes, não são sequer identificadas nas descrições dos manuscritos. Portanto, o primeiro desafio a estudar esse conjunto de iniciais foi nomeá-las. Optamos por identificá-las como iniciais coloridas, pois outras opções presentes na literatura, como iniciais de cor, iniciais simples ou ainda iniciais rubricadas, não deram conta de qualificá-las. Essa categorização até o momento se mantém, mas ainda é campo de nossa reflexão. O próximo desafio foi refletir sobre o estatuto dessas letras. Destacamos as operações de diferenciação em relação ao texto e algumas aproximações com as imagens, concluindo que o trabalho feito a partir das tintas, seja a vermelha, sejam as outras cores, também coloca essas letras em uma posição intermediária. Ainda que elas não tenham deixado de ser texto e não possuam imagens propriamente, elas ocupam a mesma função que aquelas iniciais com as imagens, servem de destaque e fizeram parte do projeto de decoração do manuscrito, demonstrando a necessidade de pensarmos esse projeto a partir de graus de complexidade, empregados de maneiras diferentes, mas de modo coerente. Nesse grupo, a fatura privilegiou o uso da tinta vermelha na pintura da letra, como vemos na inicial I do folho 87 verso. A letra, perdão, aqui é a inicial I do folho 87 verso. A letra é uma coluna pintada com pequenas serifas nas bases. Dessa característica principal, outras duas variações podem ser percebidas. A primeira é o uso de elementos geométricos e vegetais em algumas delas, como esse B no folho 10 reto, que foi feito em vermelho, e recebeu um importante tratamento ornamental com formas geométricas e vegetais nas laterais e no interior das barrigas. A segunda variação foi a adição de outras cores, como vemos nos casos do G no folho 13 verso e do I no folho 19 verso, em que a letra foi feita em vermelho e a sua forma foi adicionada um novo contorno em verde. O acréscimo da cor funciona como uma ferramenta para aumentar o tamanho da inicial. Os usos de formas e cores diversas na ornamentação das letras pintadas de vermelho também podem ser encontrados juntos e em variações, que personalizam cada letra, tornando-as únicas. O segundo tipo apresentado por nós é o das iniciais com imagens. Esses são os tipos mais comuns de serem identificados na literatura. Elas possuem elementos iconográficos como formas vegetais e animais, além de personagens humanos. O grupo pode ser subdividido em pelo menos quatro categorias. Iniciais historiadas possuem personagens como a inicial H do folho 185 verso, com a representação da decapitação de João Batista. Iniciais homórficas com imagens de animais formando a letra, como o inicial S do folho 167 verso, onde um híbrido com cabeça de serpente e pés de pássico é a própria letra. Iniciais fitomórficas com a letra formada a partir de elementos vegetalizados, com caules, folhas e flores, como a inicial L do folho 200 verso, onde as colunas são formadas por folhagens que se entrecruzam e de onde um ramo vegetal se expande. E, por fim, as iniciais zoomórficas fitomórficas, com a combinação de formas animais e vegetais, como no caso do inicial T do folho 259 verso. A letra, formada por colunas ornamentadas com vegetação, é habitada por dois animais com uma só cabeça, desenhada no meio da letra, de onde partem ramos vegetais. Assim como as iniciais coloridas, as iniciais com imagens também apresentam importantes variações, dificultando a criação de categorias totalmente homogêneas. De forma geral, antes de que esses dois tipos possam ser estabelecidos, percebemos que é preciso discutir a identificação de duas letras que se encontram na intersecção entre eles. A primeira é o L, do folho 50 verso. Ele foi feito com tinta vermelha. Ao seu redor, uma borda apresenta pequenos elementos vegetais e, acima, há uma coroa composta por folhas. Esses traços vegetais se aproximam das imagens encontradas na composição das iniciais com imagens. No entanto, essas são muito mais simples e, por isso, optamos por categorizar essa letra no grupo das iniciais coloridas, uma vez que a cor predomina na construção da forma. A segunda letra é o I, encontrado no folho 219 verso, cuja forma foi desenhada com um entrelaço de ramos vegetais. Ainda que o uso exclusivo de tinta vermelha possa aproximá-las das iniciais coloridas, a predominância das formas vegetais para a construção da forma do I orientou sua identificação junto das iniciais com imagens. Eu finalizo dizendo que o estudo de caso dessas duas letras nos parece indicar que a feitura das iniciais no homiliário de Santo André do Catô não obedeceu a um padrão único. Contudo, elas também não são apenas exceções percebidas no padrão dos grupos identificados. Essas letras demonstram que, ao realizar as operações para destaque das iniciais que marcam o início dos textos, várias alternativas plásticas possibilitaram uma maior diversidade de tipos de iniciais. Isso é um importante indício de que esse foi um espaço de demonstração das habilidades e da inventividade daqueles que iluminaram esse código. Obrigada a todos. Muito obrigado, Pâmela, pela sua comunicação. Temos aqui várias perguntas e comentários, sobretudo da professora Flávia. Eu gostaria de adiantar duas pequenas questões pontuais. Se der tempo, gostaria que vocês falassem um pouquinho. Ao André, eu queria saber um pouquinho se existe uma relação entre os textos e as imagens, especificamente com a misericórdia patrística, que você começou a comentar, especificamente no caso da interpretação francescana, da disposição dessas imagens. E, no caso da Pâmela, uma questão mais metodológica, eu acho que é um exemplo muito feliz na sua pesquisa do uso da metodologia serial do Bachê, que ele sempre nos solicita, nos sugere a criarmos categorias mais refinadas e fazermos cruzamentos entre as nossas séries. Eu gostaria de saber como isso tem acontecido na sua pesquisa e identificado esses limites. Poderíamos? O André, acho que começa, por favor. Paulo, eu respondo só a sua questão agora ou as que foram passadas já no chat? Sim, vamos juntar elas. Acho que fica mais fácil. André, temos aqui uma pergunta do Jefferson Cauê. Em que medida estão as imagens do manuscrito? Em que medida as imagens do manuscrito desviam desse conceito? Ah, histórico de franciscanismo. A presença mesmo da miniatura já não contaria pretensão de simplicidade? Também temos uma pergunta da professora Flávia. Ela diz, pensando na circulação, você pesquisou se há representações em outros suportes similares às miniaturas que apresentou aqui? E, finalmente, as outras perguntas são para a Pâmela. Perfeito. Obrigado, Paulo. E obrigado ao Jefferson e à Flávia também pelas questões. Paulo, vou começar respondendo a sua questão. Nesse caso, a referência que eu faço, que eu fiz no texto, é sobretudo a forma de aprendização desse trabalho de Francisco com os leprosos. que a operação feita pelo miniaturista tem, na minha hipótese, que eu tentei demonstrar em outro texto, tem uma relação direta com a visão de misericórdia do próprio Francisco presente no seu testamento, no texto, e que, por sua vez, segundo os comentadores, está ligado à própria noção de misericórdia patrística, que é entender misericórdia não como um dom unilateral de alguém que é misericordioso para com outro e alguém que só recebe, mas que essa relação acaba sendo uma via de duas mãos, uma vez que quem, estando em estado de desgraça, recebe misericórdia, tende também a se tornar misericordioso, a se tornar crente, se converter, etc, etc, etc. Uma noção que é muito forte no testamento de Francisco e que, através dessa operação das imagens, de fazer uma relação por meio do vermelho entre as chagas de Francisco e as marcas dos leprosos, eu defendo que há uma referência em relação a isso. Inclusive, porque outras imagens que a gente tem de leprosos na tradição franciscana, as lepras são identificadas através da cor preta e não da cor vermelha, então, parece um uso bastante consciente para fazer essa equiparação entre as chagas e as feridas. Perfeito. Deixa eu só acrescentar, então, as perguntas para a Pâmela aqui. A professora Flávia faz um comentário importantíssimo a revisão da denominação simples colorida para destacar a ideia de hierarquia entre os diferentes tipos de iniciais, que é um esforço que você faz na sua pesquisa. Há uma pergunta de Jefferson Cauê também para a Pâmela. Você poderia indicar alguma bibliografia sobre a análise organoléptico das miniaturas manuscritas, nos manuscritos? E para a Pâmela, finalmente, ainda o Jefferson, você acredita que a categoria letridade também pode ser aplicada às iniciais góticas mais padronizadas do que as românicas? Muito obrigada, Paulo. Bom, vou iniciar pela sua pergunta. Eu penso que essa provocação um pouco do bachê da questão serial que tem aparecido nas nossas pesquisas é um interessante caminho metodológico para isso que você chamou de refinamento, né? Pensar essa serialidade é o que traz, de fato, elementos que a historiografia anterior acabaram não se debruçando, né? E é isso que acontece no caso das iniciais. Ao pensar essa serialidade das letras no manuscrito, eu incorporo não só as imagens, as letras com imagens, mas as outras letras coloridas, né? E que, no caso desse manuscrito, faz com que aumente muito não só o número, mas as questões que têm a ver com a visualidade da produção do manuscrito, né? Então, quando a gente se debuça nas 41 letras que têm imagens, a gente percebe um tipo de produção imagética, né? Um funcionamento visual que, quando a gente incorpora as outras letras, essas letras que eu chamo de coloridas, um novo panorama como se coloca. Então, o cruzamento a um primeiro momento é desses dois grupos, né? Como esses dois grupos se colocam. Hipóteses, por exemplo, de mais de uma mão trabalhando, né? De iluminadores que trabalham com complexidades diferentes. Então, nesse caso desse manuscrito, por exemplo, a serialidade me trouxe a questão da produção do texto e da imagem a partir de um mesmo momento, né? Sendo feita em um mesmo momento. Ou, em alguns casos, como a gente consegue perceber uma diferença na produção, o que faz que a gente possa pensar em um outro momento de produção da imagem, diferente daquele do texto, né? Então, acho que um primeiro cruzamento é entre os próprios grupos que eu coloco. Mas a possibilidade dessa serialidade também traz um cruzamento, uma possibilidade de cruzamento com outras letras de outros manuscritos, né? Nesse momento, aí é um outro trabalho, né? Que não é o que eu apresento aqui, mas que eu tenho feito na minha tese, de identificar essas possibilidades de trabalho com letras diferentes em manuscritos feitos no mesmo período e na mesma região para identificar ateliês, né? Identificar possíveis possíveis categorias de visualidade de um modo geral, não em um único objeto, mas em um espaço determinado. Então, acho que essa serialidade possibilita esses vários cruzamentos que, claro, sou eu, enquanto pesquisadora, que imponho, né? A serialidade, mas que, ao mesmo tempo, resulta em um diálogo, né? Ao mesmo tempo, me traz questões das quais a historiografia anterior não colocou, né? Não sei se eu me fiz muito clara, mas eu penso que é, em um primeiro momento, metodologicamente falando, bastante importante, né? Pensar essa serialidade. Sobre o comentário da professora Flávia, eu agradeço muito, é bastante importante, de fato, que uma pessoa como a professora Flávia possa, né, contribuir e, enfim, confirmar a minha, o meu trabalho de uma maneira, né, dessa maneira. Enfim, agradeço, professora. eu penso que essa revisão de denominação, ela vem também num momento onde a gente tem uma dificuldade de vocabulário por conta de traduções, inclusive, né? Nós temos poucos trabalhos em português e quando a gente vai lidar com essas categorias muito feitas por historiadores em outras línguas, isso faz com que a gente tenha problemas de tradução também, né, e que uma delas acontece, por exemplo, com uma das categorias que a professora Patrícia coloca, que ela chama inicial de inicial de cor, o que, para a gente, né, no português, não soa nem um pouco de bom bom, né? Então, essa revisão se coloca também nesse ambiente de pensar um vocabulário voltado para a produção em português, né, relacionado a isso. Quanto à pergunta do Jefferson, ele me pede bibliografia sobre análise organoléptica, né, se eu não me engano, desculpa que eu esqueci, mas acho que é isso, acho que uma bibliografia importante, Jefferson, que é um bom início, é o último livro organizado pelo Paul Guérin, chamado Lire les Manuscrits Medievaux, né, Ler o Manuscrito Medieval, onde ele fala em observações, em como olhar os manuscritos e apresenta, a partir de vários capítulos escritos por especialistas, né, em manuscritos, essas questões organolépticas. Mas a codicologia geral contribui com essas análises, né, a identificação do códice a partir de um objeto material, traz ainda alguns outros elementos, né, que o Paul Guérin trabalha nesse livro, então acho que uma primeira bibliografia inicial seria esse livro do Paul Guérin em francês, mas que possibilita pensar essa análise organoléptica. Quanto à categoria de eletridade aplicada às iniciais góticas, sim, eu acredito que é, pode ser aplicada, né, porque a questão dessa categoria, dessa, né, dessa construção que a professora Maria Cristina traz a respeito da eletridade, ela não tem necessariamente a ver com a diversidade de forma, mas com a forma, né, então, penso sim que é possível e aproveito e indico, então, o livro da professora Maria Cristina a letra e as imagens as iniciais ornamentadas em manuscritos medievais, recém-publicado, em que ela traz e trabalha melhor esse conceito e que com certeza está lá muito melhor explicado do que eu poderia fazer, né, e agradeço, acho que é isso. Perfeito, Pâmela, obrigado. Aproveitando o nosso bate-bola, André, você poderia? Claro, faltaram as questões do Jefferson e da Flávia para discutir, agradeço, agradeço aos dois. Primeiro, Jefferson, me pergunta em que medida as imagens elas desviam desse conceito de franciscanismo, se eu me lembro bem da pergunta feita em duas partes. Eu diria que essa noção de franciscanismo na medida da interpretação do leitor, porque a crítica do Grado Mello que eu endosso com relação a essa historiografia da arte é que franciscanismo é usado de modo genérico e um pouco ingênuo, entendendo o franciscanismo como uma espécie de modelo de Francisco, um protótipo ideal, inexistente historicamente, portanto insuficiente para uma análise histórica. Então a ideia é, na verdade, criticar a possibilidade de uso desse conceito não enquanto instrumento para se referir às experiências institucionais, ou seja, aos grupos que se dizem franciscanos, mas enquanto característica, enquanto a forma de compreensão do mundo, da religião, etc. E aí, na segunda parte da pergunta, ele me indaga se a presença de miniaturas já não contraria à pretensão de simplicidade desses manuscritos. E eu diria que sim e não, porque na normativa franciscana sobre os manuscritos, que é muito escassa, muito pouca, e também na prática de produção desses manuscritos, eles insistem bastante na importância de uma produção austera, na importância de que os manuscritos sejam produzidos a partir da sua funcionalidade. Qual é a funcionalidade de um manuscrito? Em primeiro lugar, é ser um livro, é ser lido. Ponto. Daí que a maioria, a imensa, a gigantesca proporção de manuscritos franciscanos e também dominicanos, isso é uma característica que eles vão compartilhar, quase não tem nenhum tipo de ornamentação. Quando tem alguma coisa, são iniciais coloridas, fazendo uso da sugestão da pôrmada, em vermelho e em azul, feitas pelo próprio copista somente com o módulo da letra maior. Então, seja normativa, seja prática, fica aberta essa possibilidade, porque as imagens podem existir desde que o livro seja austério, e mais do que austério desde que ele seja funcional. Daí que todo manuscrito com imagens franciscanas deve, no mínimo, ser observado com cuidado pelo historiador, porque ali está colocada ainda que implicitamente uma função muito marcada dessas imagens, sem as quais o manuscrito não funcionaria como deveria. Enfim, todavia, a gente encontra bíblias monumentais, por exemplo, na Biblioteca de Assis, ou na Biblioteca do Convento Observante de Siena, grandes livros de couro, alguns fazendo, sim, o uso do ouro, que fogem completamente à regra, mas que justificam nesse caso em função da liturgia, porque a liturgia se sobrepõe à própria caríssima do grupo, e isso, mesmo na Idade Média, era indiscutível, não era um problema para eles ter livro em ouro se fosse livro litúrgico. Quanto à questão da professora Flávia, eu agradeço, e essa é uma das preocupações da tese, tentar identificar com que tradições e com que circulações de... com que propostas de circulação eu posso enquadrar esses manuscritos, porque várias dessas imagens, a sua grande maioria, na verdade, não encontra respaldo em nenhum outro manuscrito agiográfico franciscano anterior, que são poucos, nós temos seis ou sete, ao longo de três séculos, manuscritos agiográficos que fazem uso de imagens narrativas e que foram produzidos por franciscanos, excluindo livros laicos que continuam a vida de Francisco, etc. Mas livros, de fato, produzidos por franciscanos são muito poucos e várias das imagens parecem ser inéditas se fizermos um recorte somente na tradição manuscrito dessas miniaturas. Porém, dando uma olhada rápida em igrejas em afrescos, em pequenos objetos, aí a coisa ficou um pouco mais complicada, porque algumas dessas imagens parecem sim ter modelos anteriores bastante dos quais derivam diretamente. O problema é que muitas dessas igrejas observantes, sobretudo depois da segunda década do século XV, que é quando vários conventos que eram conventuais, eles se convertem para conventos observantes, eles são igrejas muito pequenas e que historicamente não receberam tanta atenção da história da arte, não tem interesse turístico muito forte, daí que pesquisar isso aqui do Brasil ainda é bastante difícil. Essas imagens não estão em lugar nenhum, não existe catálogo, ninguém fez um trabalho amplo de levantamento ainda, então assim que o Covidão passar o foco é pensar como essas as imagens da Franceschi e do Espec elas estão relacionadas diretamente mais do que com manuscritos com espaços de atuação observante. Muito bom, André. É bom que já fica uma problemática para que um novo trabalho seja feito e que vocês retornem ano que vem na próxima edição do EPAM. Que bom, as pesquisas estão tendo vários desdobramentos. Bom, estamos aqui tempo cravado, com isso vamos finalizando a mesa 4 do encontro de pesquisas das áreas motivais, gostaríamos de parabenizar os comunicadores, comunicadoras pelos excelentes pesquisas e falas e mais uma vez em nome da comissão organizadora do EVER, gostaríamos de agradecer a todos, a todas e a todes os ouvintes pelas perguntas e por acompanharem esta mesa. Convidamos a todos a continuarem acompanhando e prestigiando o primeiro encontro de pesquisas das áreas motivais. Até logo.